Missão cumprida. A taxa de sobrevivência foi de 4% e valiosos recursos humanos foram perdidos. Mas essa é a guerra. O objetivo da missão tem prioridade sobre todo o resto. E se fixar a esse princípio é a razão pela qual eu nunca falhei em uma missão. A morte não pode morrer.